Pluma, de Foz para o Rio de Janeiro De Foz do Gaçu para o Rio de Janeiro, Pluma A galerinha, Bontijo, Rio de Janeiro, tem o Flotone Rio de Janeiro, tem o Flotone aí, Gontijo 1001, letreira apagada, linha não identificada Do Rio de Janeiro para Macaé, 1001 É galera, é nacional De São Paulo para Natal De São Paulo para Natal 1001, Rio de Janeiro, Paracabo Frio, Via Niterói, Via Araruama E aí E aí E aí E aí Nenhum galera, Fretamento Nenhum do Rio de Janeiro galera, Paracabo Frio, Via Niterói, Via Araruama E aí E aí E aí E aí E aí do rio de janeiro galera para santa maria madalena via friburgo santa maria madalena via friburgo de nova friburgo para o rio de janeiro via niterói e aí galera aproveitar aí está falando com vocês e mandar um abraço para a galera do comandantes do rasil aí de a z tá e pedir para que vocês aí que ainda não conhece o canal e do amigo do nh turismo total está se inscrever no canal dele e também no canal do nosso novo amigo aí que também criou o novo canal aí há pouco tempo conta ajuda de vocês para se inscrever lá no canal do emerson lopes da novo horizonte também valeu galera passar no mercado de cabo frio galera para o rio rio de janeiro via niterói 1001 e aí e aí e aí e aí e aí e aí em seguida vem um andorinha de campo grande para o rio de janeiro galera e atrás desse milho aí aí lá e aí 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 o galera e aí e aí De Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, via Ponta Grossa. Deu? Mi 1 de Bom Jesus e Tapabuana para o Rio de Janeiro, via Campos. Mi 1 de Bom Jesus e Tapabuana para o Rio de Janeiro, via Campos. Mi 1 de São José do Calçado para o Rio de Janeiro, via Niterói. Mi 1 de Bom Jesus e Tapabuana para o Rio de Janeiro. Expresso do Sul de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, galera, a serviço da Cometa. Música Ah, foi. De Cruzeiro para o Rio de Janeiro, via Resende. Música 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 Música